Tem novidade no Posto Dom Afonso. Estamos trabalhando com a Octa Pro, a gasolina da Ipiranga com maior octanagem do mercado. Ideal para veículos de alta performance e esportivos, bem como motos e jet skis. Ela proporciona melhor poder na retomada. Venha para o Posto Dom Afonso e conheça a Octa Pro.